Nerdinho, se é tudo os fãs de jogos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui com o GPG fazendo o Desvendando o Mapa. Ele escolheu o Super Store pra dar aquela pincelada geral e vamos começar aqui por cima. GP, tá contigo! Vamo-nos! É, tamo no drop mais temido e mais disputado do jogo, né? E também o mais nerfado, porque foi o único drop que tomou nerf até hoje da Activision. De tanta gente que dropava aqui. Porque Super Store é o melhor drop pelo fato dela ser bem centralizada. E tem muita, a Rotate dela é muito boa. Pra qualquer lado que você for, você vai encontrar player justamente ser centralizada. Então, você soltando o Vant nessa região do Super Store, você já consegue explotar muito cara. De início, o drop que eu faço, muita gente faz, né? Que até mesmo, porque muita gente se inspira no... Quem dropa aqui, que é Tony, Nine... Eles seguem um padrão desse drop e muita gente se espelha nesse padrão. Mas é basicamente dropando nessa entrada. Porque normalmente o ônibus vem muito dessa região do mapa, centralizada, de cima, abaixo. Então, normalmente a parte de entrada, podemos dizer assim, da Super Store vai ser desse lado do mapa. Então, no meu caso, eu sempre gosto de dropar aqui nessa parte. Eu caio exatamente aqui, como pode ver, já tem... Sempre vai ter um drop de item aqui e vai ter um drop de item exatamente aqui atrás. Então, não é sempre, infelizmente não é sempre, mas pode ter uma arma. Pegando uma arma aqui no topo, eu já posso arrasar PQB. Já é uma vantagem de abrir kills já no início de game. Normalmente eu dropo aqui quando eu tô... É... Duo, trio, nunca... Solo é bem raramente, eu também raramente jogo solo. Mas, tipo, o fato é que sempre os guris, os caras que jogam comigo, eles sempre dominam isso aqui primeiro. Eu já caio no topo. E eles dominam essa entrada. Só que eu sabendo que eles vão dominar essa entrada, eu não caio por aí. Eu faço o caminho contrário. Eles dominam essa entrada e eu venho por trás. Justamente aqui no segundo andar, pra fazer o famoso X. Porque eles vão estar limpando lá. Os caras que caem aqui debaixo, obviamente, vai cair pra cá pra trocar com eles ali na porta principal. Eu vou justamente fazer a posição de flunk. Entendi. Você pega eles pelas costas, pelo lado. Exatamente. Dando cover pro meu time que tá tretando ali na frente. E você tem uma posição de high ground e... Exatamente. Dependendo, tem um head glitch. Exatamente. Então, essa é a primeira parte que a gente normalmente faz. Limpando aqui, a gente nunca vai pra lá, pra frente, vai pro meio. A gente sempre vai limpando as bordas. Sim. Pra evitar tomar as costas. Então, a gente sempre faz a rotação daqui. Daqui, a gente já vai seguindo, limpando. É limpa a garagem, que também, normalmente, cai muita gente. Até mesmo os caras que caem aqui e vai pra cima da gente, porque a gente já tá tretando lá. Então, muitas vezes, tem que montar muito nessa área. Então, daqui, eu já subo por aqui, já corto o caminho. Mas, tem que vai um, que vai pra lá, limpando por lá. Daqui, chegando aqui, eu já tenho uma posição. Eu tenho a visão inteira de Super Saiyan no meio. Eu tenho a visão do janelão. Eu tenho a visão da direita. Eu tenho a visão do cara ali, que pode tá tretando com o meu amigo lá do fundo. Então, daqui, eu já tenho a visão. Daqui, já começa aquelas famosas marotagens. Que é os famosos parkour. Daqui, eu já evito tocar o máximo ao chão. Daqui, eu já vou fazendo parkour. Enquanto o meu teammate já vai clinando a lateral, eu já vou vindo direto pelo meio. Eu já vou centralizando. E Super Saiyan é bom, porque ela tem umas marotagens muito boas. E ela tem uns pixels ótimos também. Esse é um pixel que pouca gente conhece. Na verdade, tá bem conhecido. Mas, muita gente sempre tem dificuldade. Que é basicamente você ficar aqui. Daqui, você consegue ter visão ampla da janela e visão ampla lá do fundo. Eu vou mostrar um exemplo. Fica aí, bem encostado. Eu vou subir aqui no segundo andar. Sim. E a gente depois reverte pra você ver como é roubado e não dá pra enxergar essa posição. Você consegue ver amplo. Consegui. Eu só vejo você porque você tá com o seu nome. Entendeu? Tá com o seu nome em cima. Entendi. Mas, se for uma partida normal, eu parar pra mirar aqui, eu não vou conseguir te ver. Mesma coisa eu vindo daqui do fundo. Se eu tô vindo aqui do fundo, impossível te ver. É muito roubado. Inverte só pra você ver como é exemplo. Eu vou ficar parado aí. Pra você ter uma visão. Então, daqui eu consigo ter uma visão ampla pra rasgar os caras. Pro cabalo, eles não conseguem me ver. Velho do céu. Então, às vezes você tá atirando no cara e ele não sabe onde ele tá tomando bala. Velho do céu. Olha isso, galera. E essa posição é a que eu sempre pego. Sempre pego. Eu faço essa rotate padrão e sempre pego essa posição. Porque aqui eu posso pegar os caras do beiro lá do fundo. Eu posso pegar aí. O cara tá tomando tiro. Não sabe. Não faz ideia de onde tá vindo. Porque no meio de super sódio, você começa a tomar bala. Você não consegue ver de onde tá vindo. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Então, essa é a posição que... Então, aqui já começa a parte de... Marotagem. De explicar. É, é a marotagem de explicar. Normalmente, tipo, pegamos aqui pra os gris virem por lá. Eu já vou puxar o segundo andar. Eu não puxo o segundo andar por lá, porque é muito óbvio. Então, tem esse parkour que é até que conhecidinho. Basicamente, você sobe aqui por trás. Subiu a janela. Tem, tipo, um pedaçalzinho invisível aí. Ah, invisível, né? É um mínimo aqui. É, mínimo. Dá até pra você dar uns dois passinhos aqui. Dá, dá. Caramba. Aham. E aí, você pula a janela. Caramba. Sim, a gente já parou no segundo andar. Pode ter situações de ter... No caso ali, eu derrubei um cara, certo? Eu peguei aquela marotagem e derrubei um cara aqui em cima. Eu sei que o amigo dele tá ressando o outro, por exemplo. O pai tá aqui, mirado. Perfeito. Eu não vou subir aqui. Eu vou fazer essa... Vou rotar lá pela direita. Vou fazer essa marotagem. Vou chegar aqui. Isso aqui é show de bola demais, porque essas marcações de escada é o que a galera sempre reclama também. Ah, tem um zé casinha, tem um cantinho, tão marcando, não sei o quê. Se você aprende esses parkour, cara, você pega todos eles de costas. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, a janela. Nessa casa, não tem como se fazer um parkour. Beiradinha. Beleza, velho. Daqui é que tem a rotação. Depende da partida, claro. Mas, normalmente, aí continua aquela parada. Como eu sempre faço essa função de flunker, eu sempre sou o cara que tá expletado. Enquanto o meu time tá rotando... Naquela hora, eles foram pra esquerda e eu fui pra cá, eles tão limpando lá e tão subindo o escritório. Enquanto eles tão subindo o escritório, tretando lá, eu tô pelo flunk. Enquanto eles tão aqui embaixo, tretando, eu já venho e apareço aqui em cima, trocando. Entendeu? Mais uma vez, pegando os caras pelas costas. Sempre sendo um elemento surpresa. Perfeito. Tem uma forma de fazer ao contrário, que seria, no caso, vir direto pra cá, só que eu... Na minha opinião, não é tão boa pelo fato de, tipo, você vem reto aqui e a partir do momento que você tá vindo aqui, você já fica em uma puta desvantagem se tiver um cara ali em cima. Fato. Isso é fato. Porque não tem pra onde você fugir. Se tiver dois caras mirados ali e um embaixo, porque tem muito redglitch. Tem redglitch ali embaixo e tem redglitch ali de cima. Vindo aqui, você fica muito exposto. Claro, se você tiver com o time e vocês tem uma vantagem, você pode subir aqui pra fazer um parkour e pegar o cara ali. naquele mesmo esquema. O cara tá mirado ali na escada. Se o amigo falou, ah, tem um cara mirado aqui na porta. Você pode subir nessa empilhadeira, tapum e pegar o cara aqui. Mirado ali na porta, olhando pra baixo, no seu amigo. Pixelzinho. Pixelzinho, nice. Até mesmo tacar uma granada ou até mesmo finalizar. Eu não acho muito vantajoso. Mas tem vezes que acaba a gente... Ah, não tem ninguém ali, a gente sabe... Por exemplo, o ônibus... Eu acho que veio de outro lado. Do outro lado lá de Bonniard. Que ônibus, ganho? O ônibus é Fortnite, velho. A partida inteira, né? A partida inteira acontece. Aí vem de lá de baixo, normalmente a região do escritório vai ser mais cheia. Entendi. Então você fazendo essa rotação, é mais vantajoso. Só que o problema é você reverter essa rotação. Porque no caso é tipo, você limpar pra depois voltar. Então eu acho que essa rotação da direita, ela seja mais clean. Então tem uns outros parkour, tem pixels aqui. Na entrada principal mesmo, que é bem conhecido, mas... É o famoso pixel mais roubado do mundo. Porque se você tiver com uma Rose e ninguém te enxerga. Que é basicamente você subir no limite da caixa, você tem um pixel no segundo andar. Você tem o pixel da entrada principal, você tem... Mas tudo bem, a gente viu onde é que era o pixel. Bom, só mostrar pra vocês aqui mais uma vez o pixel roubado no meio das caixas aqui. Você passa por essa caixa maior, né? Pula aqui. E aí você usa a sua posição pra ficar bem aqui no altinho. Tem a posição safada. É, safada da Super Store. Nós temos vendas que vocês já conhecem. Uma no estacionamento da própria Super Store. No outro é o Burger King do outro lado da rua. E o GP falou de mais um parkour que era pro escritório, né, GP? Sim. Não, era pro janelão. Pro janelão. É, o parkour de fácil acesso. Aqui tem gente que não sabe, mas é um parkour pra você não precisar dar a volta e ir lá por trás pra sair. Pela janela, você pode simplesmente subir aqui. E com aqui você consegue pular pra cá. Se não precisar dar a volta total. Aí o cara tirando na gente. Tudo bem, tudo bem. Deu pra ver aqui. Vou dar só um alô aqui pra ele. Só um alô. Vou dar só um alô. É isso aí, queridos nerdinhos e todos fãs de jogos. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. O canal do GPG é twitch.tv barra gpg underline. Nós temos conteúdo exclusivo em TikTok e Instagram. Sigam lá, arroba jogue como um ogro. Um beijo do ogro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.